Casa Fortaleza, a loja tá muito bem abastecida, tudo na pronta entrega. Chegou aqui, pegou, levou. E são pilhas e pilhas de tapete e muita oferta boa, Marcelo. Muito oferta. E olha só essa muito especial que nós preparamos pra você. Tapete belga 1,40 por 2, sintético. São diversos modelos, estampas e cores. Pronta entrega, R$ 299 a peça. E não tem só o que você tá vendo no chão, não. São pilhas e pilhas e pilhas. Tem mais estampas aqui. Aliás, tapete o quê? Do mundo inteiro, posso falar? Tapetes do mundo todo. São tapetes indianos, belgas, turcos, egípcios, fibras naturais, fibras sintéticas. Lindos. Tem tapetes clássicos e modernos. Com certeza, um desses tapetes é o da sua sala, do seu living. Corre pra cá. São preços e condições incríveis pra você. E tem cortinas, tem almofadas, tem pisos, tem tudo aqui em três endereços. Aqui na João Cachoeira, no Itaim Bibi, na rua Afonso Sobrás, na Vila Nova Conceição e no Shopping D&D. WhatsApp. 9-6-9-0-0-21-44. Casa Fortaleza.